Fátima Cristina Gonçalves da Silva teria planejado a morte do ex-marido Guilherme da Silva Castro Gonçalves, após ele descobrir que ela estaria desviando dinheiro da empresa do casal. Guilherme foi casado com Fátima por 13 anos. Em 2017, a vítima e a Fátima que está detida hoje, eles se separaram e o pivô da separação foi o irmão da Fátima, que é quem está preso hoje e quem efetuou os disparos, porque segundo declaração da vítima, a Fátima estava desviando dinheiro do comércio do casal para sustentar o irmão. Isso acabou gerando muitos conflitos, brigas, desgastes e fez com que o Guilherme e a vítima se separasse da Fátima. O irmão de Fátima, Fábio Júnior Gonçalves da Silva, teria sido responsável por atirar contra a vítima, que após perceber que a arma falhou no primeiro disparo, conseguiu fugir. O caso aconteceu no mês de fevereiro deste ano, em plena luz do dia, em frente ao estabelecimento comercial que fica no Parque Rosário. Segundo a delegada, imagens de uma câmera de segurança mostraram o rosto de Fábio após o boné que ele usava cair no momento dos disparos contra Guilherme. Embora o autor apareça nas imagens, a delegada afirma que ainda assim ele nega o crime. No momento da prisão eles não se manifestaram, mas na delegacia, a época do crime, quando intimado, compareceram e negaram os fatos, embora se visse na imagem. Os irmãos foram presos na manhã desta quarta-feira em uma casa no Parque Guarulhos. O local estava totalmente cercado por câmeras de segurança. A polícia civil desconfia que eles já previam a prisão e também uma possível tentativa de fuga. A polícia civil afirmou ainda que um terceiro suspeito de participação no crime, identificado como Murilo Antônio Pinheiro Santana, que estava dirigindo o veículo, está foragido. Os irmãos foram presos preventivamente e serão encaminhados para a casa de custódia. Eles respondem pelo crime de tentativa de homicídio.